De bom dia, você ensina técnicas para acordar cedo? Tenho dificuldade de estar atrapalhando minha vida. Adorei essa pergunta, sabe por quê? Porque acordar cedo é auto-sabotagem ou não. Eu me auto-sabotava dizendo pra mim, eu odeio acordar cedo. E adivinha? Eu realmente odiava. Eu acordava num humor docão, sempre atrasada e era uma bola de neve da desgraça. Porque eu acordava de um amor já reclamando, era um inferno. O que eu fiz? Eu mudei meu pensamento. Eu acordo a hora que eu quero. Eu domino o meu sono. E quando eu vou deitar, eu falo assim, eu vou dormir. E adivinha? Eu durmo. Não é, Júnior? O Júnior até faz uma cara aí. Fala aí, Júnior. Agora vulgo Mufasa. Como é que é quando eu falo, vou dormir? Dorme. E acabou. Tá acontecendo o que for. Mas isso é importante também acontecer com alguém da família. Que esse comportamento, se ele é positivo e ele é consistente, impacta na família inteira também. A Gislene, ela dorme cedo, acorda cedo. Pra estudar. E eu comecei então a dormir mais cedo, pra acordar mais cedo, pra estudar também. E outra coisa assim, ó. Eu preciso dormir mais horas do que o Júnior. Então ele entende a minha diferença e eu entendo a diferença dele. Então é importante você se conhecer, mas parar de se sabotar. E eu falava assim pra ele. Eu odeio acordar cedo. Eu não gosto de conversar de manhã. Mas daí eu tive filho. Aí eu tinha que acordar o que? Já cantando, sorrindo. Então você pode se desenvolver. Para de se sabotar. Para de dizer eu não consigo. Para de dizer que você odeia acordar cedo. Eu amo. Você pode fazer o que você quiser. Só que você precisa ter a mentalidade e as ações certas pra fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho